Vejam que aqui no Autoestudo 2, a ideia de função é abordada e este texto permite algumas abordagens. Dentre elas, uma abordagem tabular. Vejam, eu tenho duas variáveis sendo relacionadas, uma que representa a quantidade de artigos produzidos e a outra coluna representa o custo operacional associado. Vejam que existe uma associação entre as variáveis x e y, uma relação, busca-se uma regra. Nesse contexto, então, está o objeto de estudo aqui, que são as funções, as funções matemáticas. Então, é comum se usar esse termo, uma lei que rege a relação, uma regra, se busca isso. Neste caso, aqui uma representação, então, algébrica e ainda linear, porque eu tenho uma variável com coeficiente 1, que corresponde a esta situação. Então, y igual a 200x mais 500, tá certo? Essa representação, equação, ela pode também ser dada graficamente. Então, eu posso representar por meio de um gráfico. Se é uma relação linear, basta eu representar dois pontos, unir esses dois pontos, eu tenho a reta correspondente. Agora, do ponto de vista do gráfico, é importante observar alguns elementos. O primeiro é que nem todo gráfico representa uma função. Uma função, para um valor de x, eu tenho um y associado. Eu não posso ter dois valores associados. Aqui, um exemplo de um gráfico que não corresponde a uma função. Por exemplo, para o valor de x igual a 2, eu tenho um y associado aqui, positivo, e um y associado aqui, negativo. Portanto, este gráfico não corresponde a uma função. Na sequência, também é abordado aqui um exemplo que corresponde a uma função. Vejam que eu não preciso necessariamente ter um aspecto linear. Aqui eu tenho uma curva, uma representação, e corresponde a uma função. Outro ponto que é importante se observar são os conceitos de domínio e imagem. Então, eu estou relacionando duas quantidades que estão associadas a dois conjuntos, como nós vimos na unidade anterior. E um conjunto está recebendo o nome de domínio e o outro, que ele está associado pela função, corresponde à imagem. Então, aqui a definição. Domínio da função é o conjunto de todos os valores que a variável independente poderá assumir. Já a imagem da função é o conjunto de todos os valores correspondentes da variável dependente. Existem formas de se representar, estão postas aqui, ilustrado. Então, o domínio da função, o contradomínio e a imagem. Vejam que o contradomínio são todos os valores possíveis de serem assumidos e aqui a imagem é mais restrita. São aqueles valores que são associados, são os y que são associados aos x por meio da relação da regra identificada, da função. E com isso ele passa a se chamar imagem da função. Temos aqui alguns exemplos, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A chamado domínio, o conjunto B chamado contradomínio. Quando analisamos esta relação, substituindo os valores de A nesta relação, nesta função, encontramos não todos esses valores, mas alguns. Esses valores que são encontrados, ou seja, um subconjunto do contradomínio, é a imagem da função aqui ilustrada. Outro ponto importante a se observar é que quando eu tenho uma regra que caracteriza uma função, o domínio diz respeito aos valores em que a variável pode assumir. Vejam que eu não posso, por exemplo, substituir no denominador desta situação aqui x igual a 5, porque eu ficaria com 5 menos 5 igual a zero e eu não tenho essa divisão por zero. Portanto, aqui o domínio diz respeito a este conjunto, que no caso é o conjunto dos números reais, exceto o valor 5. Então aqui a representação do que diz respeito ao domínio, de como se determinar o domínio de uma função quando eu conheço a abordagem algébrica, ou ainda quando eu tenho aquela situação da abordagem gráfica. Tchau! 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 Tchau!